As vezes fico pensando porque tem que ser assim Gostar tanto de alguém que sequer lembra de mim É um viver por viver, um negócio esquisito A gente não vê beleza nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nasce só saudade sua Paixão enquanto tem fogo queima doce feito mel Com massa vai desenhando dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim, sentimento que queimou Até se acabar em cinzas apagando nosso amor Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nasce só saudade sua Toda estrada que eu conheço Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nasce só saudade sua Toda estrada do amor que não faz você voltar Obrigado.